Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Confira a agenda deste final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira na Planet Dance tem mais uma super festa para marcar o início da temporada de verão. Eles apenas 10 reais e elas liberadas até a 1 hora. E no quiosque centro de eventos tem show durante todo o final de semana. No sábado a festa será de dose dupla em todos os drinks até a 1 hora e uma super festa power. E no domingo a festa continua com o de Tapes show eclético. Entrada livre até as 20 horas. Após cober de apenas 10 reais. No parador no sábado tem mais uma edição do Nós Vamos Evadir Sua Praia. Somente com músicas anos 80 e 90. No comando o dedo de dama e DJ Heleno. Não dá pra perder. Engraços antecipados apenas 20 reais. E no sindicato tem mais um bailão com a super banda Sedução Musical. Mulher até uma hora não paga entrada. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita. 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 A agenda gratuita. A agenda gratuita. A agenda gratuita. A agenda gratuita. Obrigado por assistir.